Boa tarde pessoal, uma ótima segunda-feira a todos. Olha o que apareceu aqui, uma melancia. Vamos então abrir a benção. Criançada já está tudo desesperado aqui. Estou querendo comer a melança. Olha aí pessoal, vou pegar os potes aqui. Lava as mãos. Claro que está quente, estava no sol. Você quer que põe na geladeira, esfriando? Vamos ver se está muito quente. Está gostoso isso aqui. Aliado, está quente a melancia, vai querer que põe na geladeira? É, esperar ele gelar um pouquinho? Põe ele na geladeira. Vai, seu app de vídeos curtos.